Ele vai pra frente, ele olha pra Artemis, sofrendo no chão, tentando ficar viva, ele vai pra frente, ele recarrega com uma ação livre, ele explode na sua cabeça, com um tiro, você tá morto Artemis. Ele solta a doze, pisse a joelha, começando a chorar, T-Bag. Ah, velho, tô mal, velho, eu zero tô mal agora, que bosta. É, T-Bag foda-se a morte da Artemis, T-Bag, eu não. Quem que é o mano que tá vivo de joelho? É o cara que tá lá atrás, é o Leandro, é o cara de Chapezean. Eu tenho um clean shot nele? Você pode dar um de misericórdia, ele não vai nem tentar fazer nada, ele tá bem machucado.